Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui, mais uma vez, tirando uma dúvida que nós temos aqui frequentemente no nosso dia a dia na imobiliária. E a dúvida dos nossos clientes é o seguinte, eu sou casado legalmente no papel, só que o meu cônjuge tem uma restrição em seu nome. E aí, eu vou conseguir a aprovação desse financiamento em alguma instituição financeira? Hoje eu vou tirar essa dúvida para vocês. Infelizmente, se isso ocorrer, esse casal não vai conseguir a aprovação de crédito em nenhuma instituição financeira. O que acontece? Quando se é casado, os bancos, quando eles fazem a consulta, é como se ela fosse única. Ou seja, um depende do outro. Da mesma maneira que uma das partes pode contribuir positivamente nesse financiamento, como, por exemplo, ter um score bom, ter uma renda legal, não ter a restrição no nome. Essa mesma parte, esse conjugue, se tiver restrição no nome, pode atrapalhar sim e até mesmo reprovar esse financiamento por conta dessa restrição. Ok? Então, a dica que eu deixo para vocês é o seguinte, sempre mantenham o nome de vocês, a de implente no mercado. Pois assim, você terá grandes chances do seu financiamento imobiliário ser aprovado. Ok? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder. Se você já não é assinante do nosso canal, assine aí e dê aquele joinha que a gente gosta muito, né? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!